Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 26 de agosto. Foram divulgadas hoje novas regras sobre a volta ao trabalho de quem está afastado pelo INSS. Vamos saber os detalhes ao vivo com Gabriela Noronha, que está lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, a nova regra foi publicada hoje no Diário Oficial e ela estabelece um prazo para o retorno ao trabalho e dispensa uma nova perícia. Ou seja, a partir de agora, quando o segurado for requerer o auxílio doença e o afastamento do trabalho, o INSS, após a avaliação do médico pericial, vai estabelecer um prazo para o retorno do trabalho desse segurado. E o segurado que não se considerar recuperado no prazo estabelecido, ele pode pedir uma nova avaliação e requerer a prorrogação do prazo, do prazo aí, prorrogação do benefício. Mas esse pedido tem que ser feito 15 dias antes do prazo estabelecido anteriormente pelo INSS para o retorno ao trabalho. E o INSS vai ter aí 15 dias também para dar um retorno para esse segurado. Renata? Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E já está no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes dos beneficiários do PIS-BASEP. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2014 têm até o dia 31 de agosto. O prazo para sacar o abono salarial do PIS-BASEP ano-base 2014 termina no dia 31 de agosto. Mais de um milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para receber o valor. Tem direito ao abono salarial de 2014 quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e com remuneração média de dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-BASEP há no mínimo cinco anos. O valor integral do abono é de R$ 880. Para saber se você tem direito ao abono, basta entrar no www.trabalho.gov.br ou ligar de graça para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. Através do site do Ministério do Trabalho, possibilitando que, por município, os trabalhadores consultem ali e ali estará a lista daqueles trabalhadores que ainda não retiraram o seu PIS. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto falar ao vivo com a repórter Paola de Hort, que tem as informações desta manhã. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Renata, ontem à noite o presidente em exercício Michel Temer ligou para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, para parabenizá-lo pela assinatura do Acordo de Paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Temer lembrou que, desde que ele esteve na posse de Santos, o presidente da Colômbia já falava da importância de finalizar esse acordo. O presidente, Juan Manuel Santos, disse a Temer que agradece muito esse apoio do Brasil e que gostaria de encontrá-lo em breve. Os dois também conversaram sobre a necessidade de estreitar as relações bilaterais, sobretudo por causa do potencial de investimentos e de comércio entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores Brasileiro também parabenizou a Colômbia por esse acordo que encerra meio século de conflito e disse também que o governo brasileiro se coloca à disposição da Colômbia para ajudar na implementação do acordo final. E, Renata, mudando de assunto, ontem o BNDES lançou uma nova linha de crédito de 5 bilhões de reais. Vamos ver na reportagem. Serão duas novas linhas de financiamento do BNDES. A primeira voltada para a compra de ativos que são bens de valor que as empresas possuem. Serão 5 bilhões de reais até 2017. E os ativos poderão ser comprados de empresas em recuperação judicial ou em crise e com dificuldade de conseguir crédito. A ideia é transferir esses ativos de empresas em dificuldades para empresas que possam empregá-los na atividade produtiva, contribuindo para a geração de empregos e a geração de renda no Brasil. O BNDES poderá financiar até 100% dos bens, que podem ser imóveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos e direitos de propriedade intelectual pelo prazo de até 10 anos. O ministro do Planejamento garante que não haverá nenhum tipo de aporte do Tesouro Nacional. São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional. A outra linha de financiamento é para capital de giro de empresas. Essa é uma linha que já existe no banco, mas que vai receber mais 2 bilhões e 300 milhões de reais para somar um total de 10 bilhões com prazo prorrogado para o final de 2017. As taxas de financiamento dessa linha também diminuíram. Por exemplo, para micro e pequenas empresas, a taxa no início do ano era de 11,59% ao ano e agora é de 9,5% ao ano. Esse programa é um programa de capital de giro, com prazo de 5 anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção exatamente é atuar onde o mercado não está atuando. O objetivo das duas linhas, segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, é aumentar a produção e o emprego no país. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. A tocha dos Jogos Paralímpicos foi acesa em Brasília. A expectativa é que o Brasil chegue ao quinto lugar no quadro geral de medalhas. Em Londres, conquistamos a sétima colocação com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Foi dada a largada para as Paralimpíadas Rio 2016. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu a chama olímpica e acendeu a tocha paralímpica, junto com o atleta Johanson Ferreira. A chama que vai iluminar o estádio do Maracanã na abertura dos Jogos Paralímpicos, no dia 7 de setembro, vai ser formada pela união de seis chamas acesas, aqui no Brasil e uma na Inglaterra, berço do movimento paralímpico internacional. A partir do dia 1º de setembro, a tocha estará em Brasília, depois passa por Belém, Natal, São Paulo e Joinville. Chega no Rio de Janeiro no dia 6 de setembro. Para esta edição, o Brasil vai levar a maior delegação de atletas e tem uma meta ambiciosa. É o quinto lugar geral no quadro de medalhas, é sair do sétimo de Londres para o quinto lugar. É uma meta agressiva, ela é bastante ousada, a gente tem que ultrapassar grandes potências para chegar nesse resultado, mas é uma meta factível, os nossos atletas estão preparados. 90% dos 285 atletas paralímpicos da delegação brasileira nos Jogos contam com o apoio do Ministério do Esporte, com o apoio do governo federal brasileiro. Nós queremos ampliar e essa, eu tenho certeza, será o nosso caminho após os Jogos Paralímpicos. Na terceira edição dos Jogos, Johansson vai competir nos 100 metros e no revezamento 4 por 100, provas em que ganhou quatro medalhas em Pequim e Londres. Johansson, que tem a bolsa pódium do governo federal, diz que está preparado para a competição. Eu vou dar meu melhor, que eu vou lutar, vou correr bastante para estar cruzando aquela linha de chegada em primeiro e quem sabe a medalha de ouro possa vir. O presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o Brasil vai repetir nos Jogos Paralímpicos o sucesso das Olimpíadas. Nós verificamos como, de fato, o mundo todo tirou chapéu para o Rio de Janeiro, mas especialmente para o Brasil. Nós fomos capazes de organizar um evento que ganhou o aplauso internacional. Portanto, é com imensa alegria, volto a dizer, que nós recebemos os nossos atletas paralímpicos. Prepare a sua torcida. Faltam 12 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto